A polícia militar do 24º BPM, mais precisamente o efetivo da ROCAM, deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um indivíduo que é acusado de ter praticado um homicídio. A ocorrência foi registrada e apresentada na delegacia de plantão de Santa Cruz do Caparibe na noite deste sábado e quem nos repassou informações sobre o caso foi o sargento Josenildo mais uma vez. Boa noite, mais uma vez nossa equipe velada tinha informações de que esse indivíduo conhecido por Novato estaria lá na favela do Papelão na casa de uma ex-mulher dele. Foi quando nos juntamos ROCAM, Gatti e as equipes veladas para seguirmos até o local e tentar aprender esse indivíduo. Foi quando seguimos até o local e lá cercamos a casa para não dar condições de o mesmo tentar se evadir, tendo em vista já outras vezes que tentamos aprender ele e ele se evadiu. Então dessa vez já fizemos uma ação bem organizada. foi quando ao entrarmos no local, o mesmo estava tentando se evadir pelo quintal. Mas como foi uma situação bem rápida e bem ágil, não deu tempo dele se evadir. Então fizemos a abordagem ao mesmo. Inicialmente nada foi encontrado de ilícito com ele. Posteriormente foi informado a ele que a prisão dele estaria sendo feita por conta de um mandato de prisão por homicídio para ele, onde ele nos informou não saber desse mandado. Mas foi informado ao mesmo e está sendo apresentado aqui na delegacia de Santa Cruz de Capitão do Ariba. Sargento, no momento em que a equipe esteve lá em contato com esse indivíduo, ele chegou a repassar alguma informação a respeito de como teria se dado essa ação criminosa, esse suposto homicídio? Não, na verdade ele não citou nada sobre a situação do homicídio. A informação que nós temos é que foi ele e mais dois que efetuaram esse homicídio aqui na divisa entre Pernambuco e Paraíba. E sabemos também que os outros dois já foram presos e esse era o único que estava solto. Faltava cumprir esse mandado de prisão em desfazor dele. Foi dessa vez que a gente conseguiu prender ele. Essa ação criminosa teria se dado por meio de arma de fogo, faca, algum objeto? Infelizmente eu também não tenho essa informação para te repassar. A única informação que nós temos é que esse mandado de prisão dele foi de homicídio. Ele tem antecedentes criminais? Ele tem passagem? Tem sim, ele já tem já algumas passagens já pelo sistema carcerário. Essa é mais uma. Envolvimento com o tráfico de drogas? As informações é que ele é vendedor de drogas, é traficante de drogas lá nos bairros de Pedra Branca e Santo Agostinho. Mais uma vez o efetivo da ROCAM logrando êxito na captura de indivíduos envolvidos com o mundo do crime, tirando de circulação aí por meio também de mandados de prisão, não é isso? É verdade. A polícia está sempre procurando as melhores maneiras para tirar esse tipo de elemento de dentro da sociedade. A respeito do efetivo sargento, qual o efetivo empenhado nessas situações? A equipe da ROCAM, comandada pelo sargento José Nildo, o soldado Gomes Lima e o soldado Gé Alves, a equipe do GAT e as equipes de IP2 e Mara da Lei.